Música 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 É a Magali aqui Oi fala comigo Vazinha boa ai Magali A gente vai perguntar O que é a turquia e tá na blacklist Você vai vir aqui, Bonnie? É um desesperado, viado Não é possível Então, o que aconteceu? Eu acho que eu falei Foi com a Milena Eu acho que eu falei Eu amo os cabelos vermelhos Foi ontem Chegou aqui um turco Ele tinha maquiagem branca na cara Cabelo vermelho Ele tem arma vermelha também E ele chegou aqui Simplesmente atirando a enfermaria Calma Maquiagem branca na cara Cabelo vermelho Não era o raro Eu acho que era o raro Não é o raro? Raro tá viajando, não tá? Tá viajando Não é? Maquiagem branca Cabelo vermelho Quase característica Ele tava com uma moça de cabelo rosa Então você vai ver Ah, já sei quem é Marlon mandou cinco reais Chegou assim Já sei quem é Chama os contratados Pra ajudar nisso Sem revela Eles já testam eles Tô conseguindo Assim Pra, 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 pra Pra cima, entendeu? Ah, tá Que é tratamento Não sei o que Entendi, entendi Foi por causa disso Como é que faz pra gente Resolver esse atrito aí, Magali? Então Eu fui mais cedo lá na Torquia Pra tentar fazer uma doação de sangue Mas vocês estão no meio de alguma coisa aí? Sim Silva mandou cinco reais Tá Mas e aí? Como é que vai liberar rápido? Preciso de ajuda rápido Cabelo está em baixo Se você fizer uma doação de sangue Tem-me, pai Te acompanho a muito Você libera? Você libera Se fizer a liberação de sangue Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Eu peso menos 50 quilos Aí vai tirar meu sangue Vai, tô precisando de kit Eu quero comprar kit Vai, vai Não, só reanimação Vai, vai, mãe Tira sangue logo Olha a polícia Tá invadindo, Magali Ah, não vou liberar não Vai, vai, vai Preciso que vai lá na favela Pronto, tá liberado? Pode ir lá Pode ir lá Agora liberado Vamos lá, vamos lá na favela Vem comigo, Magali Ó, até meu dedo Eu não consigo mais Eu não consigo mais parar de apontar, véi O que que tá acontecendo comigo? Nossa, Magali Tô sucateando Nossa, Magali Tem uma vozinha top, hein, chat Ô, Bequim Tem kit aí, viado? Tem Kit Eu tô miado pra caralho Tá sem dinheiro, viado? Quê? Tá sem dinheiro? Cê acha que eu tô duro? Então vai comprar, ué Bora, Magali Bora, Magali Eu quero ir pra ir pra ambulância, peraí Bora, Magali Vem em mim Olha a tropa Magali, peraí Que eu vou ter que dar uns tiros aqui Mas não é porque eu quero não, véi Porque eu tava sucateado Aí, agora eu consegui pegar o celular Sem tomar chá Bora, Magali, bora, Magali Ah, então fica aí você mesmo, Mônica Fica aí, a Mônica aí Solteira, você? Não, casadíssima Casadíssima Quantos anos? A Bonnie vai, a Bonnie fica Quantos anos, casadíssima? Muitos anos, muitos anos Sério? Eu sou do seu bico não, BK Por quê? Ah, por que não? Por que não? Por que não? Por que não, ponto não Ué, eu mudei, Magali Eu mudei, não Se eu mudar por você, Magali Eu sou mudar por você, Simanka Sou muito bem casada Não, mas se eu mudar por você Eu arco um compromisso De mudar por você Muito insuficiente Quantos anos você tem, Maniquinha? Resolvi, resolvi Calma aí, cara Bate assim, não Chega me batendo na minha bunda Hein, Magali E se eu mudar por você? Não, não precisa disso não Obrigada Não precisa disso? Caraca Não, vai levar pra HP não Magali tá aqui Minha fechamento Minha namorada agora Minha Magali Quem é seu namorado? Não, dele é Lepo Lepo? Lepo 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 Trouxe a Magasovski Aqui pra resolver o problema pra nós Vai aí, Magali Bota uma na cabeça aí Vai dar um sangue aí pra Magali Ah, ela vai ajudar aqui? Ah, boa, boa Traz todos os corpos Tirei, tirei Tirei Todos os corpos aqui pra favela Quem é o Rio aqui? O que que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Vai ter invasão Vai ter invasão Vai ter invasão Vem aqui, tá aqui no meu carro Vamo ali Não, vamo no seu Vamo no seu ali rapidão Vamo no seu Vem aqui, vem Vem no pelo Magali, ajuda aí Magali Que o negócio tá feio Que muita coisa acontecendo Magali Viado, cadê? Tem que pegar meus contratados Viado Ó os cara Tava me invadindo Tu ajudou na invasão, Rian? Ajudei Morrendo, né? Vamo ali Não, matei quatro Fiz na parte Ó Vamo ali pra todos eles Vamo ali Vou te mostrar o negocinho Pega a direita aí Direitinha Ó É cassino, já tô sabendo Cassino, já tô sabendo Não, não é cassino não Tu vai ver Que tu arrumou Aí pega esquerda aí Esquerda Aí eu vou cair na rua Aqui embaixo, ó Não, não Nesse buraco Não Aqui Nesse aqui Você foi pra mim, velho Eu fui, eu acho Cadê? Foi Não Tô aqui, tô aqui Ué, você tá parado, velho? É Não, é porque eu acho que a cidade tá meio ruim Esperar você voltar Quando você voltar, minha vida Ah, agora eu voltei Agora vai reter aí Voltou, voltou É, eu já tô vendo a gracinha aqui É, né? Conce, isso? Mano, eu passei Os caras tavam gemando Até os compradores de carro, velho Mateus mandou cinco reais Mateus mandou cinco reais Mateus mandou cinco reais Bifino, sua consciência sendo invadida Ó Ó o cara mirando arma, tropa Tá achando que tá o quê? No Iraque, ó, capeta O que ele ali tá achando que tá no Iraque, é? Apontando arma pro lado de fora, é? Parecendo idiota Com roupa de deserto O que é que tá acontecendo aqui, tropa? Foi o sentido caso, velho É ele, velho Que põe por que que ele tá fazendo isso, senhor? Não entendi, velho Eu vim conversar com ele Vou ligar pro Fefe, peraí Vou ligar pro Fefe Fala, alô, alô Fala, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo, ó, Diego? Ué, por que que vocês estão na concessionária? Tô fazendo batidão aqui, entendeu? Batidão na concessionária? É Bifino Tem o nosso K.O. da Turquia E nós aqui em K.O. de Parcos Carnaval trouxe a rebelião Salve para a GX Calma aí, GX É o quê? Repete Denúncia anônima Você tá de sacanagem, né? Aí você vai dar batidão na minha concessionária Puta, tráfico de drogas Olha, em concessionária? Você acredita nisso? Pronto, agora tô vendendo Ficou surpreso Cara, aí é top demais, hein? Ah, peraí que já vou conversar com ele Desmanche, entendeu? Desmanche? É Então, pegando o carro aqui, sucata, trocando peça, botando em outro carro Bagunça? Trocando peça, botando em outro carro Tu sabe quem é o proprietário dessa bomba? Cadê o Viga? Tá aí, ô, Fife? O Viga não tá, não, mano O Viga nunca tá aí, né, viado? Aí tu faz a bagunça Não, não vou conversar contigo, não, mano Só faz bagaceira aí Nada a ver com nada Quem é que tá responsável por isso aí, ô, Fife? Essa concessionária tá fechada A partir de agora Vai todo mundo ser encaminhado pro presídio pra esclarecimento Meus funcionários Tu prendeu meus funcionários, ô, Fife? Todo mundo tá sendo encaminhado Quem? Quem tá sendo preso aí? O... Tem um cara lá, né? Tem três ETR lá Vox, como é que é o nome do funcionário que fica lá? Todos, todos que estão sendo encaminhados Pois é, vou resolver Vou levar mais advogado aí que isso aí não pode ficar assim, não, rapaz Você tá agindo aí na crocodilagem com esse bagulho aí, fechou? Querendo me prejudicar de todo jeito Por que que tu não vem na favela trocar tiro com bandido, rapaz? Onze horas da noite Desce pra favela pra trocar tiro, entendeu? Fuzil aqui, preparado Cheio de bala, municiado Tu não vem trocar tiro com bandido Tu vai mexer com o trabalhador Tu vai safado Tá suave, Fife, tá suave Já que tu tá falando muito aqui, eu vou prender todo mundo Vai, ó Vai, então prende, então prende Deixa eu descobrir o que tá acontecendo Vem cá O que que vocês aprontaram aí Que tão prendendo todo mundo lá na concessionária Vem cá O que que você tava... Ok, Google Vamos conversar aqui agora Blacklist Por causa de você Chega no hospital atirando um fuzil lá dentro, né? Não Você passou calo errada Eu passei calo errada de quê? Negativo Nesse dia eu falei o seguinte Acabaram de me desmaiar aqui dentro do hospital Vem pro hospital Tu foi lá dentro da sala Onde tava todo mundo fazendo gracinha Onde tava todo mundo sendo atendido Fazer gracinha Aí a médica bota nós na Blacklist Num momento aqui agora de invasão Que tá todo mundo precisando de tratamento Não tem E aí, como é que faz? Tá, mas eu sou o 01 É Você é outra parada Você é bucha Tá entendendo? Que o buraco quer mais embaixo Isso mesmo Escuta o WD Entendeu? Rapaz É, você agora só quer ver filme com Leona Nicar o privado No Discord, né? Tinha umas seis pessoas na calma Para de mentira, rapaz É a maior mentira que já inventaram Você tava vendo o filme com a Leona em calma Você é safado E você gosta de gadar a ex minha Que eu já peguei sua maldade É, sim Isso mesmo, rapaz Esse amigo tava trocando ideia com a Itália Então, ó, deixa eu te pegar Fazendo gracinha É, deixa eu te pegar Fazendo gracinha Que você vai ver, viu? É, né? Eu sei que sumiu esses últimos cinco dias E fazer GF com a Itália Você não conta, não E agora você vai fazer o seguinte Vai subir ali E falar com a Magali Pedindo desculpa Entendeu? Que a Magali tá ali em cima Vai lá, fala com ela Não precisa eu pedir desculpa, não Mas se remédio com ela lá Porque ela tá ali em cima Fala com ela lá Porque nós estamos na blacklist Por culpa minha, velho? Sim Vai, fala lá com ela lá Pra você ver Alô Ô, Robicinho Fala, meu querido Viado Botaram todos os caras Dentro da minha concessionária De novo, cara Eu viga querendo dinheiro, mano Todo dia, cara Não aguento mais isso Eu tô tomando prejuízo Com essa concessionária, cara Mas quem colocou o quê, pô? Polícia toda vez Bate lá Toda semana bate lá Quer calção com o dinheiro Mas vocês não tem nada de ilícito, meu mano Não tem motivo Não tem O cara prendeu o meu funcionário Que tá 24 horas por dia O coitado, viado O coitado acho que nunca pegou Uma arma nessa cidade Não tava com nada Prenderam o cara O cara tá lá na DP Agora preso, cara Que que é isso? Tá maluco Isso aí é doideira, ô, Robicinho Tô acabando com o meu esquema, viado Não Pô, tinha 19 e contratado Bora, tu é advogado, tu? Sou advogado, eu vou lá Então vamos lá na DP Resolver esse problema Vamos lá na DP Mas assim Acabei de saber que o China Perdeu a favela Que o quê? Você acredita? Que o China perdeu a favela? Tá cada vez mais fraco, meu menino Eu não sei o que tá acontecendo com ele O Corinthians O Corinthians fecha com quem? Com o China, pô Acabou de vir aqui Invadir minha favela Ah, safado esses caras Me sequestrou também, tá? Tá tudo desmaiado aqui, ó Tem uns 20 corpos aqui desmaiados Rebentamos, Corinthians Mano, eu quero pegar aquele Tá um de Fodoca, mano Vou dar um tiro na besta dele Que adorada Do Corinthians Safado pilantra Eu não sei quem é, não É o frente do Corinthians, pô Fodoca Ah, ele devia tá desmaiado por aqui, mano Tem um cabelo Ele tem cabelo azul Não sei, velho, agora Porque ele tava de Com aquele golezinho pra trás lá Ah, então Pode parar que talvez não é ele não Tá, pega a visão, então Vê se tu desenrola Tu quer ir lá na DP? Quer fazer o quê? Pode ser Me pega aqui no Sabe o Amunete da praça? Amunete, tá Tá, vou aí Já vou aí te buscar Demorou? É nóis Valeu E tá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá O que que é isso? Eu não me mata Eu não Eu fui mal Mochila preta Três dias, desce favela Vai Adianta Tem negócio de foi mal não Vai, vai logo Vai logo Três dias, mochila preta Olha como é que eu descei Esse carro aí Pra dar fuga Vamos ali pegar um carro Quatro potas Olha como que esse carro Ficou pra dar fuga Tu deu fuga? Tu deu fuga? Claro, óbvio Caraca, dá pra digitar Caraca, você tá forte, Mitsu Deixa eu ver, Mitsu Quantas armas? Ó, Ziggy Zowie Qual o outro? Não, não Parafá, o Evo Com caixa dois é fácil, né Mitsu Não, pera aí Pra ficar esperando os amigos aí Pô, vai dar bolete pra mim Tá de olho, né Mitsu Cala aí Vamos pegar outro carro aqui Quatro lugares Esse carro é seu? Pega esse X7 aqui Pô, deixa de conversinha aí Trabalhar, doido, né? Aí, Gogo Esse cara aí, mano Só treinado Nical com Leão Ficado do caralho Você trai, BK? Você traidor? Com certeza Vem cá, ô malvadinho Ó, tem carro pra desmanchar Vou tentar resolver o problema ali da Conce Demorou, já volto Bora ali, WG Quiser vir mais dois Pode entrar aqui no carro Quem é esse chapéuzinho aí? Esse carro é roubado Vocês vão tomar chuva, hein É roubado? Como é que é 2T? Hã? Vem cá Vem cá Você vai descer a favela Um dia, vai Problema é seu Vai, 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 vai Amanhã você volta Vai, vai, vai Amanhã você volta Vai, vai, vai Ó, sem contar que ele tava retrucando com o 5K aí na rádio aí Ah, é? Esse safado Então peraí que já já a gente vai conversar Tá menos de novo contratado Não preciso mais de você Bora, bora, bora Ele tem sorte que o 5K tava de boa, viu? Bora, Gugu Sim, cara, Xixi, o 5K aí no pai Ele tá brincando Ele tá brincando Ele tá, né? Ele tá brincando, né? Pois é Descer favela Mochila preta Um dia Amanhã eu te encontro, viu? Só tava Só tava seis pessoas E ele tava aí, ó Yara, rosto Ele tava aí Não, juro pra você E tu é o que, Dias? Virou advogado do cara? Não, eu tô contando Ih, seu fresco Vai pra lá, mano Ih, caramba Fala Ai, ai Que dia mais velho, cara O que é esse banco de trás aqui? Tá morto? É o que? É que eu já acordei feliz Mano Tem gente morto aí? Tem Você acordou feliz? Acordei feliz hoje Você acredita? Meado, ó Vou te passar a visão do seguinte, tá, Fefe? Você tá prendendo os caras Você tem alguma prova pra tá fazendo isso? Aonde tá os caras? Você pode me dizer? Aonde? Muitas Várias Tá Você tem Tá Você tem um processo Feito Em relação a isso? Primeiro Eu não te devo satisfação, entendeu? Se você tiver advogado Você vai Correto Então eu vou chamar meu advogado E eu vamos Isso mesmo, fechou? Outra coisa Já vou te avisando Calma Já vou te avisando Fala, pode falar Segura cada ponto dessa favela Que hoje Hoje Eu vou invadir essa bota Vai? Quero ver então Quero ver então Ele tá ameaçando Ó Fefe me ligou ameaçando aqui de novo Falando que hoje Ele vai invadir a favela Então é o seguinte Preciso De total Agilidade de vocês Demorou? Todo mundo Atividade Aqui na favela Atencioso Viu Que tá tendo alguma coisa? Só me Só dá um salve Vem geral pra favela Se posiciona E fica preparado Mano Eu já ia te aplicar Com a chacera do Corinthians Desculpa Desculpa Meu informante Falou sim Que vem Vem mesmo? Olha a foto no Instagram Até você Eu gaguejei Milena Eu tô zoando Você acha que eu falo zoando Mochila preta um dia Por causa dessa sua gracinha 2T também Só não vou mandar vocês descer favela Porque vai ter invasão hoje Eu vou precisar talvez de vocês Se bem que tu não troca tiro muito bem né Então não sei se eu preciso Não Um dia Mochila preta Não é pra descer favela Tá ouvindo? Adianta Tadinha não rapaz Quem tem pena é galinha 2T Seu crime foi maior 3 dias mochila preta Pode colocar Fala Olha o Instagram 2T Olha o Instagram Terceira foto Deixa eu ver Ele me chamou lá e falou assim Não Ah vai ter invasão Deixa eu pegar meu telefone e avisar Eu tirei foto com ele Calma Já é mano Valeu Ele falou o que? Que vai ter invasão e o que? Ele falou que vai ter invasão Aí eu falei Eu tirei uma foto com ele Só de meme Ele tá todo mundo Ela não era pra tu construir A mochila preta Apaga isso maluco Tá entendo Ele falou Apaga isso maluco Ah pode Tá então Fica esperto O 01 tá mais atualizado Do que todo mundo O 01 tá Ô Mitch Tu quer ficar de mochila preta também Mitch Tu já fez isso Nós ficar em blacklist Por causa de palhaçada Tá vendo o filme com o Leona Não brota na favela Não paga a meta Não faz nada irmão Olha a planilha lá Pois é Com o dinheiro do Ale É fácil né Acabei com ele Acabei com ele Viado Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora você vai ser algemado Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Volta Milena, eu vou te perdoar só porque eu peguei mais ódio Vem cá Volta Se tu não merece a ordem do teu 0-1, eu vou te dar PD, não tô nem zoando Vem, vem cá Tá tudo lagado, né Então vem cá, encosta nessa parede azul aqui, vamos conversar Ó, vou te dar o último aviso de brincadeirinha Tá ouvindo? Te dar o último aviso de brincadeirinha Tu tá muito brincantezinho pro meu gol, não tô nem brincando, hein, viado Papinho de Ai, vou dar PD no 0-1, ai, vou atirando 0-1 Pois é, tá rindo muito Toda palhaçadinha, 3 dias mochila preta Se eu te pegar de gracinha nesse 3 dias de mochila preta, tu vai tomar PD, não tô nem zoando Tá ouvindo, né Pois é, ficar de palhaçadinha, de gracinha Alguma coisa, tu vai tomar PD, eu não tô zoando Pois é, mano É 2C, tá levando muito na brincadeira Pois é, tá levando muito na brincadeira Não tem, né, então o problema é seu Tá com meta, tá devendo meta? Ah, tá, se tivesse Você já ia tomar aqui agora 3D, viu, 2T Vem, com gracinha de mel, de mal Viado, se tu fizer alguma coisa, eu vou te matar, viado Eu não tô nem zoando Eu tô de PT, cara Tá de PT, né Pois é Quem foi que fez isso, viado? Foi você? Eu não tô zoando Foi ele? Foi tu 5K Foi tu 5K Você vai tomar, velho, eu não tô nem zoando Tô comendo aqui É, fica brincando pra você ver, viu Maridão não era assim É, pois é Ah não, ele meteu essa Eu vou matar ele, Gu Ah não, ele tá brincando demais Ele tá brincando demais Ele tá brincando demais Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu botar a mochila preta É Mano, esse cara tá muito brincante Cadê ele? Ele foi? Cadê ele? Cadê ele? Eu não tô vendo ele mais não, Gugu Cadê ele? Ô, Bequim, tu tá com a tropa do Pisa, fio Cadê ele, Gugu? Não tô vendo ele BNC BNC, né? Discoise ele aí, Gugu Discoise ele aí Discoise ele aí, que ele tá sucateado Peraí, 2T Chegou meu parceiro aí Vem Quento parceiro Quer ir também? Quer ir também? Não Vem Bora, 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 bora Vem, 2T Bota ele aí no carro, Gugu Vamos ter uma conversa Ele tá achando que eu tô brincando Ele tá achando que eu tô brincando O que você vai fazer com o meu irmão, mano? É, era assim Mano, se você ficar de muita graça Também vai É, se você ficar de muita graça Vai junto também Não, não vai junto Se você for, você vai ter o mesmo procedimento dele Você quer ir? Que procedimento que você vai fazer com o meu irmão? Quer ir? Mano, o cara é meu irmão Se você for, você vai ter o mesmo procedimento dele Aí é um risco seu Não faz nada com o cara não Você quer ir ou não? Vai lá, Dori Tu tem um futuro melhor que o meu, mano Não, quer não, né? Tá Valeu Ô, Biquinho Deixa eu te falar um bagulho aqui rápido, não Não, calma aí FJ? Não Já, já, a gente vai começar Tu, John, Rian Que tá aí da gerência aí na favela Fica na função aí De saber se realmente a polícia vai invadir, mano Qual coisa Coloca os moleque pra ficar fitando Ver se a polícia tá fazendo formação no presídio Demorou? Adianta essa parada aí Que eu vou tentar resolver o bel da concessionária aqui Prender todos os funcionários Doideira Eu já passei por isso aqui, ó Tá correto Ih Viado Deixaram um carro, um chebureque, viado Vamos buscar o Robcinho Deixa eu ver se ele tá na praça Uns três Uns três carros Aí o Zola com 100 É o que, ô, dois três? Hein Só ver que eu aproveitei Ô, DG, aí ela vai buscar o L Você vai ficar com o L E amanhã eu tenho aula Não, e amanhã eu tenho aula, tá ligado? O problema é seu O problema é seu É, tô falando sério, mano Eu tenho que dormir, tá ligado? Viado, olha como esse cara é panguão, mano Aí depois que a sequela Igual um Bobão Entra aí, bobão E se for? E? E se for? Nada não, mano É só atrasar os seus Ah, tá Então é isso Demorou? Pô, porque tu tá com ego Não é assim, mano É por causa de que é, viado Ué Ué Ah, amigão Calma, né, galera E aí Vale a licença, tirou Vai ficar me seguindo, viado? Vai ficar me seguindo, viado? Pô, começa a... O cara quer o quê? Enchendo o saco logo cedo, mano Ego Ego, ego, meu peru, cara Vem em mim encher meu saco Negócio de ego Hora dessa, mano Pô, mano Faz tempo que você não dá uma pimbada, né, meu mano? Você tá muito estressado Pois é Eu? Você fala? É Pois é, nós já vai dar PD em um aqui agora 2-3 2-3 Esse daí merece Esse vó de cabrito aí E aí, Robson Que bom, mano? Me salve aí, pessoal Não, não Você merece morrer, mano Como assim, cara? É a cúpula, cúpula É a cúpula, mano Tá louco? Ah, é? É a cúpula? Você vai ver a cúpula Eu vou precisar de um segurança, mano Pô Pagou bem Com certeza não vai ser eu Que eu sou um dia pra caralho Ó, 2-3 É, né? Nós vai conversar, viado, ó Eu vou conversar contigo ali E nós vai trocar uma ideia, viado Você tá brincando com o perigo Eu não tô nem zoando É, você vai ver Mas não tem que ver zoeira, não Exatamente, tio Tem momento Toma esse colacho aí do WD Pra se largar de ser besta Entendeu? Tá levando Só porque o GG tá bolado comigo Ah, por quê? Porque eu falei pra ele ontem Ah, por que que tu falou pra ele? Falou que ontem Tá inventando história Esse moleque Idiota Eu falei ontem pra ele Que tinha sobrado Isso que eu senti uma coisa na mente dele Por isso que ele tava lendo assim Ele ficou pronto Comigo, mano Aí, ó Fala aí, ó GG, tava sumindo Entendeu? Hã? Tava sumindo? Tô nada Tô aí já faz uns Faz um dia Ah, tava fazendo umas mudanças aí Seguinte, Robson Tem dois problemas Eu posso aparecer aqui na DP E os caras querem me prender, viado O que que pega? Quer que eu te dropo Tu vai trocando ideia lá com os caras Vendo o que que desenrola Enquanto eu resolvo o problema aqui do TUT Pode ser, pode ser E aí tu fala Ah, a situação tá tranquila Pode vir, eu broto, tá ligado? Mas se não tiver suave, entendeu? Aí eu nem colo Vê se meus funcionários Tá preso Ó, ó, é, ó Vou te explicar a situação Ele falou Que lá tem Lá na concessionária Tinha Droga Falou que Eu tava traficando Eu tava desmanchando o carro Caralho É, ele falou várias paradas Então tipo assim Tira por base o seguinte Esse é o pix do cara da M3 Por que que ele falou do cara da M3? E tira por base isso aí, entendeu? Então tipo assim Os caras resumindo Não tem prova de nada Não tem nada na concessionária Não tinha nada Nós não tá vendendo droga Pelo menos eu não tô vendendo droga lá E nenhum dos moleque da Turquia Se tem vendendo Não é nosso, entendeu? Então pergunta pros caras Porque tipo assim Eu não tô sabendo o que que tá acontecendo Se é o Viga querendo Entendeu? Que eu jogo Uma moeda nos peitos dele Porque o cara Entendeu? Enquanto eu resolvo o problema Tu tem uma douradinha aí? Tu tem uma douradinha aí? É, eu tenho Empresta aí Não, não Mas aí você nunca me devolve Não, não Não, te devolvo Me dá aí Me dá aí Só pra mim Tem uma conversa ali Amigável Com meu amigo 2T Mano, que porra é essa Tá ali no catavento Se tu falar pra mim Ei Robson Deixa eu lá no X, mano Que eu quero ser tua segurança Robicim Se tu falar pra mim Ah, tá suave Eu broto aqui E aí nós vê Qual que é o caô Demorou? Rapidão Deixa o Robson ver qual que é a... Não Mas a bagaça tá no bolso Alô? Oi chefinho Você foi preso? Preso, chefe Você tá preso ainda? Tô preso ainda Quantos meses? Quantos meses? Não peguei Só tô na cela aqui Tão fazendo... Qual DP tu tá? DP da... O presídio Ou DP de paleto? Tô num presídio bem grande Várias telas Vários detentos Ah, tá Tem polícia civil aí? Tem vários policiais aqui me cercando E civil? E civil? Um monte Civil tem dois... Três Três Te fizeram alguma pergunta? Várias perguntas sobre armas, drogas, roubo, mochila, essas coisas Mas não tem sentido isso Tu tá só fazendo alguma sacanagem lá dentro da coisa, né? Eu cheguei Eu cheguei na consul Eu tô falando aqui embaixo Ah, fala Tem um baú da consul Sim, tem um baú da consul Eu sempre guardo comida lá Aham, certo Dá uma olhada lá Tá cheio de coisa errada Eu acho que plantaram lá pra nós No baú? No baú? Isso Tem o que lá? Tem várias drogas Muitas coisas No baú da consul Você tem droga e arma? Tá Tá, ó Eu tô mandando um advogado E aí? Fala que o advogado tá indo aí Fala que o advogado tá indo aí Fechou? Ah, tá Valeu Caralho, estão forjando? Só se os moleques tá usando o baú da consul Pra guardar alguma coisa, véi Mas não é possível que isso tá acontecendo Aí é doideiro Fecha o vidro aí pra mim Calma aí, dois, três Irmão, você tá tendo sorte que você ainda tá tendo um prolongamento Tá ligado, viado? Ainda não... Entendeu? Você tá tendo chance de se redimir, viado É, até meia-noite? Pois é, então vou te segurar agora até meia-noite e cinquenta Vai ficar aqui até uma hora da manhã Sabe quando nós sequestramos e deixamos a pessoa na favela três horas? É o que vai acontecer contigo hoje, pela gracinha Não é bom ficar brincando Ah, risadinha Pô, tá parecendo o bozo, viado É, pois é Se você sumir do nada, você vai ficar sete dias de férias Oi? É Vê a DM agora, tá parecido A DM não, amigão Dono Gostou? Não pode fazer isso Tá aqui na frente Isso mesmo, isso mesmo Isso mesmo Se achar ruim é pior Ó, já vamos dar um baculejo nesses dois engraçadinhos aqui vindo de... Chegando de máscara Não, você vai ficar aí dentro Quem é aqui? Quem é aqui? Quem é aqui? Flanela Flanela? Flanelinha que faz os corre aqui pra nós? Sim, sim Tá de máscara aí por quê? E o outro aí, quem é? É a Flanela Botaram pra quebrar aí, Flanela Qual foi que é a cena aí, mano? Que eu não tô sabendo Vamos chegar, mano Não tem mais nada no baú, mano Se tinha, os caras pegou, véi Só deixaram comida, mano Não, mas e aí? Como é que nós tem a afirmação? É, e como é que... É, exatamente Se os caras estiverem forjando, entendeu? E se os caras falarem Ah, tinha arma lá e não tem arma Porque não tinha arma aí dentro Eu, pelo menos... Entendeu? Não era pra ter solicitado a presença de alguém aqui É, não era pra... Exatamente Não é pra tirar Eles não podem mexer no bagulho Não pode, entendeu? Sem ter uma prova Tem que ter o dono do estabelecimento pra ver, pô Entendeu? Pra confirmar Claro, com certeza Chamar, sei lá, advogado, jurídico Mas isso aí já é um erro deles Ah, saturação do jogo O advogado lá como? Usar isso aí como... Vê se melhorou agora o chat Foi mal, é porque eu tinha tirado o tropa Pô, meu motivo Faz a... Pega a visão do seguinte Nós tá num corre Fla nela Fica no visual aí Se for trombar mais algum coxo Se tiver alguma... Tu tá sabendo de alguma parada aí Esquisita que aconteceu, mano? Não, acabou de acordar, mano Acabou de acordar Hum, pode... Demorou, então só vou resolver a situação do moleque ali Qualquer coisa, dá um salve aí nos amigos Demorou? Demorou, valeu, valeu Quem? O Echo? Mano, o Echo tá preso, viado Prender o Echo, viado Já viu, viado O Echo tá lá no presídio Preso Sem neurose Pegou a visão Pegaram os funcionários aí E botaram pra quebrar, mano Bora aí Tá muito clean a roupa desses caras, velho Entra aí, sim Nossa senhora É? Pode parar Ele tá levando a brincadeira, Guga Não é possível, viado Não é possível, viado Não é possível, viado E aí, quer ir lá ou quer desenrolar esse bagulho agora? 2T Não, vamos lá, pô É, 2T não Vai conversar, viado Esse bagulho dele não tem muita ideia não Eu não tô nem zoando Aí, ó O Gugu pelo Gugu já é vapo Você tá levando na brincadeira, tio Não, o bagulho quando você tá na zoeira Suave, mas quando você tá falando um bagulho sério O cara tem que levar a sério, mano Exatamente Pô, o cara tá te dando um sermão na zoeira Dá pra você entender que tá na zoeira Agora, quando o bagulho tá sério Você tem que levar a sério, mano Toma, esculacha aí Você não tá levando a sério, mano Você tá debochando, dando risada, cara Ai Não, não é essa, 2T Não vem com essa gracinha, mano É, WD já tá boladão Ah, você não consegue falar sério aí O problema é seu, mano A gente tá falando sério contigo Você não tem que ir Não tem essa, mano O que que nós conversou? De negócio de maridão, maridinho, marida Mulher, esposa É, o que que nós conversou? Ah, o GG tá brincando Que hora que eu brinquei com isso aí? Tá brincando, GG? Não, GG, não brincou não, GG Não, nenhum momento eu brinquei com isso aí, viu Nenhum momento eu brinquei com isso aí, entendeu, 2T Vou chamar o John pra te dar um esculacho também Que você tá merecido Fica com ele aí, sim, cara Esse cara aí tá folgado Não, tropa O GG não tá errado não, viado Ele tá, tipo assim Ele tá brincando com as paradas, viado Que já é meio pá, tá ligado Nós já conversamos, entendeu Ele tá levando a brincadeira Na zoeira Ele tá levando a conversa séria na zoeira, pô Ele tem que levar as paradas sérias Eu não tô zoando, mano Eu gosto do 2T, um moleque da hora Mas, mano, ele tem que levar a parada a sério, velho Tá entendendo? A gente já conversou com o Mitch O Mitch que gosta de fazer brincadeira Nem o Mitch fica, tá ligado? Com as brincadeiras meio pá, mano Falou pra mim arrumado Acho que assim tá da hora Calça, pá Xenelinha Entendeu? Tirar a mochila lá, 2 Tá passando o que? Sim, cara Você vai ficar no carro com o 2T, fechou? Tem que ter cuidado, Gugu Porque o FJ falou que esse carro é roubado Pode ser que alguém queira fazer alguma coisa Só bota uma coisa aí Muito L aqui, muito L Foda que era da hora eu botar alguma coisa na minha cara Pra me descaracterizar, né? Falar que eu sou um shake-ara Tá só agora esse mesmo Bora Então tipo assim, tropa O GG não tá errado, tá ligado? O GG tá certo, mano De cobrar a parada É que o 2T Ele tá ramelando Nesse quesito na função, né? Brincar Ah, BK Mas aí você quer as paradas muito sérias Não, viado Pô, vocês sabem, mano Eu mesmo sou uma pessoa que brinca, mano Mas tipo assim Tudo tem momento, tá ligado? Agora, nós tá falando sério com o cara, entendeu? E o cara tá falando gracinha Aí é foda, tá ligado? Pegaram a visão Então tipo assim Vou abastecer Brincadeira, tem hora, mano Vocês sabem disso, tá ligado? Essa é a visão, mano Brincadeira 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 Brincadeira